Susto no Vasco da Gama, um caminhão desgovernado invadiu uma casa A imagem assusta, mas ninguém se feriu neste acidente Foi por pouco, viu? Beatriz conta que minutos antes, a tia dela saiu daqui com o carro, levando a filha, uma criança, no banco de trás Foi Deus mesmo assim que trabalhou, porque a minha tia tinha acabado de sair Quem mora na casa é Dona Valda, há 44 anos Era seis e meia da noite, quando ela tomou um susto com o barulho do acidente Eu estava rezando o texto, quando eu vi aquela zoada, aí eu me levantei, sabe? Muito esquisito, eu me levantei Quando eu me levantei, eu vi o caminhão entrando, já levando o portão Disse que fez isso para salvar o pessoal que estava ali na fila da Uber Me desculpe, mas eu tive que jogar para o seu portão Este não é o primeiro acidente, na rua Assunção, no Vasco da Gama Outra vez foi um carro de carregar gás, olha o perigo O carro de carregar gás podia ter explodido Este buraco na rua, que foi deixado de acordo com os moradores desse jeito, após uma obra da Compesa Pode ter contribuído para o caminhão deslizar e invadir a casa de Dona Valda Um caminhão desse, ou ele desce de ré, quando ele subir, ou retorno ele não tem como fazer A Compesa informou que executou o conserto de um vazamento na rua no último dia 6 e que estava programado para hoje a pavimentação da rua Obrigado! Obrigado!